Quase um ano após o estouro da Operação Lava Jato, o sindicato dos petroleiros se manifesta e organiza manifestações a favor da Petrobras. Em Curitiba, a Polícia Federal interroga os presos na nona fase da investigação. Executivos, diretores das empresas contratadas que tenham cometido erros ou mesmo da Petrobras têm que ser punidos se forem comprovadamente culpados. No entanto, as instituições devem continuar funcionando. Bom, é o mesmo discurso do governo, né? Mesmo se as empresas forem corruptas, tem que gerar emprego e continuar funcionando. Eu acho que são coisas... Desculpe se eu ia fazer uma pergunta. Não, Vila, eu fiquei impressionado com o valor, os 3 milhões de reais que não estão no mercado financeiro. Dá um bom rendimento. Eu acho que tem algumas coisas rápidamente. Primeiro, os sindicatos, depois de um ano, hein? Caramba! Isso que é peleguismo, hein? Só agora que vai se manifestar. Mas contra quem? Eu sou favorável em manter a Petrobras? Evidente que sou. Agora, vocês têm que se posicionar contra os traidores, que têm um projeto de lesa pátria. E tem nome. Não é no finalzinho da entrevista falar, é, se os diretores tiverem culpa. Caramba! Com tudo que nós já soubemos. Quer dizer, não seja braço do projeto que privatizou a Petrobras. Quem privatizou a Petrobras? O PT, que transformou em propriedade do partido. Eu quero a estatização da Petrobras, ou seja, que ela volte a ser do povo brasileiro. Então, os sindicatos, os pelegos ficaram em silêncio. Segundo, Conselho Federal da Ordem dos Advocados do Brasil. Um ano, não falo nada. A OAB falava sobre qualquer coisa, até sobre batizado de boneca, o Conselho Federal, que tem uma história importante de defesa das liberdades democráticas no Brasil. O Conselho Federal, silêncio. Terceiro, o dinheiro que você lembrou, 3 milhões. Ele gosta, ele não gosta. Eu achei dinheiro no banco. Legal, né? Um por cento daria 30 mil por mês. Estranho, né? Quarto, a Petrobras agora diz que tem um manual contra a corrupção. Pô, e nomeou a presidente. A presidente escolhe a dedo. Também tem o mercadante como conselheiro, só pode dar o caos. Escolheu o senhor Bendini, esse presidente do Banco do Brasil, que tinha uma história nebulosa, várias. Mas uma delas, um empréstimo à senhora, que era inadimplente daquele banco. E um empréstimo alto. Imagine você que nos ouve para pegar 20 mil reais no Banco do Brasil. Eu, por exemplo, sou cliente do Banco do Brasil. Pegar 20 mil, você precisa comprovar tudo. Essa senhora, inadimplente, recebeu. Então, a grande questão é o seguinte, e esse senhor Bendini também não é da área petrolífera. Desconhece absolutamente a estrutura. No momento mais grave, a Petrobras foi criada, dia 3 de outubro de 1953. No momento mais grave da sua história, você tem que nomear um cara que é um tremendo especialista. Ela nomeia um neófito que nada sabe da Petrobras e de petróleo. Você queria falar um pouco mais sobre isso? Ah, sim, rapidamente. Então, é o seguinte, é a questão da pesquisa Datafolha, que eu acho que a grande questão do domingo foi a pesquisa Datafolha. A senhora presidente está muito bem avaliada, 44% péssimo em primeiro. É a presidente no século XXI pior avaliada na história do século XXI brasileiro, do Brasil republicano, evidentemente. Caiu a avaliação também do governador do Estado, mas ele mantém positivo uma diferença de 12% entre bom, ótimo, 38% e 24% péssimo. A presidente é 44% péssimo e 23% ótimo, portanto, ela tem negativo 20%. E o prefeito da cidade aqui de São Paulo foi muito bem avaliado, 44% acharam péssimo a sua administração e somente 20% é bom, bom e ótimo tal. Portanto, isso é essencial. Nós temos um cenário de crise política, a população em todas as regiões do Brasil tendo avaliação negativa sobre a presidente, que em 40 dias sumiu, crise econômica e petrolão. Portanto, teremos um 2015 em que o Congresso Nacional vai ser chave. E nós, aqui, não só aqui no Jornal da Cultura, mas você que nos assiste, é o momento central do Brasil se encontrar com a sua história. Não é possível a gente assistir passivamente tanta corrupção. Crise política, crise econômica, impopularidade do governo. Isso é caminho para a gente resolver, nesse ano, um acerto de contas com esse projeto criminoso de poder, como bem disse, volta a dizer, o decano do STF, o ministro Celso de Mello. Depois de se aproximar dos R$ 2,80, a cotação do dólar fechou em R$ 2,78, o maior valor desde 2004. No mês, a alta acumulada é de 13,5%. O mercado reduz a zero previsão do produto interno bruto deste ano e projeta alta na taxa de inflação, um cenário que faz o brasileiro segurar os gastos. Vila, crescimento zero, inflação acima do teto da meta. Alguma coisa está fora da ordem, né? Usando o Caetano, né? Claro, está fora da ordem nacional. Ele fala mundial, nós falamos fora da ordem nacional. É o desastre da Dilma 1.1 e que agora tenta ser consertado pela Dilma 2.0. Aquela é 1.0, essa é a 2.0. Ela fez o desastre, a herança maldita é dela. Ela não pode dizer que é do outro, porque o criador dela foi um gênio. Ele é uma espécie de messias na terra tal, que é o Lula. Então, é ela que fez. E nós falamos durante quatro anos aqui que o governo era desastroso. E falamos, não, o governo está indo bem. Inflação fora da meta, qualquer pessoa que vai ao supermercado, a questão de serviços, qualquer área da economia sabe que é um verdadeiro absurdo o descontrole. Descontrole da inflação, a perspectiva, inclusive, da pesquisa da Tafolha. Todos têm como expectativa aumento da inflação, aumento do desemprego. As contas públicas são um verdadeiro desastre. Se a gente olhar as contas públicas, a capacidade de investimento do governo é nula. Um ministério desastroso, desastroso e mais ainda, a corrupção. Quer dizer, num cenário em que você tem tudo isso e mais uma crise política, porque, adivinda, do maior escândalo da história da humanidade, patrocinada pelo Lula, temos sempre que lembrar que ele está escondidinho, ele tem medo, ele é pilantra, ele é safo, como dizia o Marco Aurélio Mello, usou a expressão no julgamento do Mensalão, safo, que é a expressão carioca do sujeito malandro e tal. Ele está quietinho, porque ele tem medo de vir publicamente e ao menos se defender, ou pedir desculpas para a nação, ao menos isso, se ele tivesse caráter. Mas, no meio de uma situação econômica desastrosa, com corrupção, crise política, não vai ser zero não, William. Vamos marcar, vamos ver no final do ano. Você acha que vai ser negativo? Vai ser negativo. Nós teremos recessão, recessão. Isso daqueles que julgavam que eram brilhantes administradores e o punho culpa no mundo. O que é mentira, os Estados Unidos estão crescendo 5% ao ano. Portanto, é mentira. É incapacidade mais corrupção é igual gestão Dilma Rousseff. O governo federal espera arrecadar 10 bilhões de reais com o aumento da fiscalização nas empresas e cortes em programas de saúde e do trabalho. Vila, a solução é apertar a fiscalização nas empresas, multar mais e mais e arrecadar mais. Não se ouve falar em ajustes de contas, né? É muito raro isso no Brasil, né? Ou então investir um pouco melhor esse dinheiro arrecadado de impostos. Claro, claro. O dinheiro não falta. O orçamento nosso é fabuloso. O problema é de gestão. Agora, o governo poderia dar o exemplo. Se quer fiscalizar e deve fiscalizar as empresas, o Ministério do Trabalho, por exemplo, não fiscaliza mais nada. Virou a Casa da Mãe Joana e a Secretaria Estadual de Trabalho também. Geralmente são instrumentos de negociação. A grande questão é poder dar o exemplo do governo. Como? Cortando, por exemplo, o número de ministérios. São 39. Vamos dizer que cortasse para 25. Olha que 25 é um número fabuloso. Os DAS, os cargos de confiança, são cerca de 25 mil estímulos. Cortasse para 10 mil. Imagina, tem país desenvolvido que tem mil, ou 900, ou 500 cargos de confiança. Olha que eu estou querendo os 10 mil, são 25. Mas não faz isso, infelizmente. Quase um milhão de alunos de escolas estaduais do Paraná estão sem aulas. Professores e funcionários entraram em greve por causa dos cortes na educação. Mas era importante o governo do Paraná se manifestar, né, Vila? Claro. Eu acho que aí são várias questões. Primeiro, qualquer governo, a última coisa que deve cortar são duas, né? Se fosse, é bom não cortar nada. Educação e saúde, que são fundamentais para o país. No caso do governo do Paraná, as medidas têm de ser, pelo que eu entendi, a ser aprovadas pela Assembleia Legislativa. Aí volta aquela questão. O eleitor controlar o seu deputado, controlar isso, saber o que ele vai ser votado. Me parece, pela distância da notícia, eu não conheço profundamente, mas que certamente você teria outros locais para cortar do que justamente cortar de educação. Isso num país que tem problemas gravíssimos na área da educação. Grafite em patrimônio histórico gera polêmica em São Paulo. Arquitetos temem, inclusive, que a tinta usada na pintura dos arcos do Bixiga danifique a estrutura. Um dos principais corredores de São Paulo, da Avenida 23 de Maio, na Zona Sul, tem agora o maior painel de grafite da América Latina. Os desenhos estão embaixo de viadutos, muros e agora também nos centenários arcos do Bixiga, conhecidos como arcos do Jânio. O resultado não agradou todo mundo. Era um patrimônio histórico, era bonito. Agora não, tirou toda a beleza da cidade. Ficou bonito, ficou legal. Considerado nos cartões postais da cidade, o muro de arcos foi descoberto sem querer no fim da década de 80, pelo então prefeito Jânio Quadros. A construção só apareceu porque ele mandou derrubar um cortiço para criar um acesso à Avenida 23 de Maio. Estima-se que o muro tenha sido erguido por artesãos italianos cerca de 70 anos antes. A obra foi tombada em 2002. Ele estando à vista, você estuda, você pode ver. Mas se um indivíduo qualquer pega uma tinta plástica e passa em cima, acabou a documentação arquitetônica. A pintura com grafite foi autorizada pelo Compresp, órgão responsável pela proteção ao patrimônio, mas existe o risco de que a tinta usada provoque danos à estrutura dos arcos, como aconteceu com outro símbolo histórico da cidade. No início da década de 90, o Museu do Ipiranga foi pintado com uma tinta inadequada. Por isso, cerca de 30 anos depois, em 2013, ele precisou ser fechado para reformas e só reabrirá em 2022. Tem que ter conhecimento. Quem quiser fazer alguma coisa, tem que estudar o que vai fazer. E obra de arte não se faz. Molecagem desse tipo tem que respeitar o caráter e a integridade. O uso de uma tinta inadequada impede a saída de umidade das paredes, provocando mofo e outros prejuízos. Mas, de acordo com a Prefeitura, o Compresp, Conselho do Patrimônio Histórico, autorizou os grafites nos vãos dos arcos por se tratar de uma pintura reversível. As áreas com tijolos aparentes não foram alteradas. Vila? Isso é inacreditável. O Brasil é um país fantástico. A idiotia chegou aqui, parece que é uma nuvem de idiotia que cai na cabeça dos administradores públicos. A referência inicial breve é o Museu de Ipiranga. O Museu de Ipiranga vai ficar fechado em 2013, já está fechado, até 2022, quando é o bicentenário de dependência. Nove anos, o Museu Paulista é responsável da USP. É inacreditável. Nove anos fecharam o museu. Só no Brasil. Mas deixando isso de lado, que é grave, falar do patrimônio histórico. O Fernando Haddad é uma maravilha. Imagine você, telespectador, se ele fosse prefeito de Atenas. O que seria da Acrópole? Vamos grafitar. Afinal, que importância tem a Acrópole? Não é, Haddad? Se ele fosse prefeito de Roma, o Coliseu, vamos grafitar, Haddad. Claro, você é grande, né? Se você fosse prefeito de Paris, Haddad, o que você faria com o Arco do Triunfo? O que importa, Napoleão? Vamos grafitar, Haddad. Grande Haddad. E se você fosse prefeito de Jerusalém? Você imagina? Se você fosse mexer naquela região ali do Muro das Alimentações, que é uma região tranquila, ali, vamos grafitar. Você criava uma guerra mundial, meu caro. Você não sabe de nada. E o pior, você autorizar. E esse Conselho de Patrimônio Histórico Municipal é de piada. Uma autorização, se é que existe, eu dou o benefício da dúvida. Isso é inacreditável, o que mostra o desprezo em relação ao patrimônio histórico. Se pegava em 3 de maio, continua andando, tem o mural do Clóvis Graciano, do grande Clóvis Graciano, que está abandonado. A Prefeitura não está nem com o patrimônio histórico. Personalidades do mundo do esporte, entretenimento, política e também do tráfico de drogas apareceram no escândalo de fraude fiscal do Banco HSBC na Suíça. Vila. Não, ao menos a Suíça colabora. O Uruguai nem isso faz. O pessoal lava o dinheiro no Uruguai há um tempão e fica elas por elas. Ainda no caso do a Suíça vai ter alguma repercussão, certamente. E o governo brasileiro várias vezes acionou a Suíça, dinheiro da Prefeitura de São Paulo, etc. Agora, no caso do Uruguai, não está nem aí de colaboração. A semana em Brasília promete ser movimentada. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quer votar amanhã o segundo turno da proposta de orçamento impositivo e garante que legalização do aborto só entra na pauta por cima do cadáver dele. Marco Antônio Vila, qual que é a mensagem do Cunha está dando para o governo? E ele não está sendo um pouco autoritário, falando dessa forma, só por cima do meu cadáver? A Casa Congresso Nacional pode ter isso? É, eu acho que aí, nesse caso, houve um certo exagero. Mas eu acho que é necessário entender o seguinte, vai haver, vão concentrar uma artilharia sobre o Eduardo Cunha, porque ele é adversário do que o Celso de Mello chamou, num dos votos do Mensalão, de projeto criminoso de poder. Palavra para a expressão que não é minha. Quem quiser fazer aquelas pressões que fazem contra a gente aqui, processe o Celso de Mello e tal, projeto criminoso de poder. Ele acaba se antepondo a isso. O PMDB virou uma espécie de geni da política nacional. Todo mundo aproveita para jogar alguma coisa contra o PMDB e agora contra o Eduardo Cunha. Eu acho que são duas questões. A questão do aborto vai ter o trâmite lá e, evidentemente, vai chegar uma hora que ela vai ser votada e aí o plenário vai apoiar ou não, depende de que tipo de proposta vai ser apresentada e tal. Eu acho que a questão central é a posterior, a questão do controle social da mídia, que isso o governo joga, isso é proposta do governo mesmo. A questão do aborto para um governo é secundário. O que é central para os marginais do poder, expressão que não é minha, é de Celso de Mello, se quiser fazer alguma coisa, faça com ele lá no STF. O dos marginais do poder é querer impor a censura e imprensa, que eles têm ódio do Estado democrático e direito. Então, em relação ao Eduardo Cunha, ele vai tomar muito pancada, ele vai ser demonizado por aqueles que são instrumentos deste, volto a dizer, projeto criminoso de poder. A questão do aborto é uma questão que a sociedade vai discutir, mas, enfim, entra na pauta. Agora, isso também não é um que o governo tem interesse. Você acha que o governo Dilma está interessado nisso? O governo Dilma está querendo interessar? É esconder o maior roubo da história da humanidade patrocinado por esse governo e pelo anterior, por aquele que se esconde porque tem medo, que é o petrolão, que é o maior roubo da história da humanidade. O resto, para o governo, é secundário. O Roberto Miranda aqui pelo Twitter, dá para acreditar em reforma política vindo da boca do Renan Calheiro? Não, não sei. É importante. Uma delas, que nunca vai ocorrer, mas que renovaria muito a vida política no Brasil, seria a adoção do voto distrital. Você derruba gasto de campanha, aproxima o eleito do eleitor e tem um controle maior, o cidadão, de quem ele elege e tal. Agora, uma coisa que poderia ser testado, como a emenda, inclusive, que tramita no Congresso, na próxima eleição municipal. Seria uma tentativa de fazer um teste e ver como é que funciona o voto distrital. Mas, dificilmente, sequer isso vai ser aprovado. Mas tem a proposta do distritão, que é diferente, que é a proposta do Michel Temer. A discussão vai ser aprovada alguma coisa, agora nós temos de participar. Essa que é a grande questão, temos de ficar atentos. Só para finalizar aqui, você falou da regulação da mídia, o Vinícius Braenche está te chamando... Braenche está te chamando atenção. A regulação da mídia não é censura de conteúdo, é democratizar a comunicação, tirar o monopólio de cinco ou seis famílias que controlam o Brasil. O governo faz bem estimulando esse debate. Não, não, o governo tem ódio da liberdade. É bom lembrar que o Mensalão foi denunciado por Maurício Marinho, que foi pego e publicado na revista Veja, mesmo que foi atacada no final do ano, quando disse que Lula e Dilma sabiam, e hoje nós sabemos que eles sabiam. Inclusive, porque o Lula é o chefe do Petrolão, o chefe da quadrilha, evidentemente, que sabe. Segundo, todas essas denúncias, a importância, por exemplo, dada através da Folha de São Paulo, quando o Roberto Jefferson deu a célebre entrevista e cunhou a expressão que se popularizou o Mensalão, foi na Folha de São Paulo. Esse governo tem ódio das liberdades. Esse governo tem como referência de liberdade Cuba. O governo federal... William, só desculpe. Pois não, Ayrton. É que eu estudei me censurado por ouvir o Vila assacar contra o Lula todas essas acusações que ele considera justas. Não, não vou rebater, não. Não, ele não vai rebater, só vai fazer uma observação. Eu quero aguardar que o Procurador-Geral da República faça as denúncias que estão programadas a serem feitas contra os políticos e os que estiveram envolvidos nessa corrupção medonha que ocorreu na Petrobras e continua ocorrendo, como pudemos ver. Eu quero aguardar para ver se, afinal de contas, o Vila vai ter feito um prognóstico positivo e o Lula vai estar lá sendo acusado pelo Procurador-Geral da República, ele e a Dilma. Se o Procurador-Geral da República não acusar o Lula nem a Dilma, vai ser porque ele, Procurador-Geral da República, não viu elementos, pode ser até que não tenham surgido, possam vir a surgir, não viu elementos que pudesse levar. Então, eu não vou manifestar sobre essa questão da participação de Lula e Dilma, até que, como também não falei sobre nenhum outro político que pode estar envolvido, embora tenha ouvido rumores de vários nomes, mas acho melhor esperar a denúncia. E se o Lula for denunciado com a Dilma? Seu Vila, parabéns, ele conseguiu fazer um prognóstico positivo. Se o Lula não for denunciado, eu acho que aí o Vila vai ter que dizer porque que não foi. Aí ele explica. Não é fácil dizer. O processo do Mensalão, do impeachment do presidente Lula, Fernando Collor, os dois são muito parecidos, quase que tem dois L's, né? Foi em 1992. Primeiro, dia 2 de outubro, quando ele saiu pela Câmara, foi licenciado da presidência, tal como dispõe a Constituição. Depois, no final de dezembro, assumiu definitivamente o vice-presidente com o presidente Itamar Franco e tal. Dois anos depois, em 1994, ele acabou sendo inocentado por 5 a 3, o ex-presidente Fernando Collor, pelo STF. São dois processos diferentes. Uma coisa é o processo político, outra coisa é o processo do Supremo. Nem sempre o Supremo se encontrou com a nação. Ao contrário, o Supremo sempre abaixou a cabeça para as ditaduras no Brasil, as várias ditaduras. E vale lembrar que, nesse caso, vai ser julgado não pelo plenário, mas pela segunda turma, que tem somente quatro ministros, cujas sessões sequer são transmitidas pela TV. Por isso que eu disse aqui que eu estou de olho em duas pessoas. Uma, no Provocador-Geral da República, Rodrigo Janot. Quero ver que denúncia ele vai fazer. Não é aquela que o Antônio Fernando fez em 2005. Quero ver agora. E outro no relator, Teori Zavascki. Agora, eu tenho plena consciência, eu queria que o Lula tivesse caráter, e ele não tem, de vir discutir publicamente essas questões. Porque um escândalo dessa proporção, ou a gente tem honra, como eu disse na semana passada, usando até uma expressão machista, honrar as calças que vestem, mas é isso. Quem desviou bilhões, quem te abre os jornais, o Vacari andando com a mochila, sendo chamado de moche, carregando dinheiro, a gente vai o quê? Vai abaixar a cabeça? A gente tem dignidade, nós temos a espinha ereta. Nós nos ajoelhamos para marginais do poder. E eu quero que ele venha publicamente e se defenda. Obrigada. Obrigada.